É isso aí pessoal, sábado 13 de dezembro de 2014, ponta da praia Santos, ali ao longe, o forte, a fortaleza de Santo Amaro da Barra do Grande, que eu gosto sempre de fotografar até aqui, e aqui um grande terraço, vamos dizer assim, das muretas de Santos, olha só a borboleta ali ó, a mariposa, indo atrás da luz né, olha aqui um lugar bem gostoso na ponta da praia, a gente vê aqui um quiosque, pessoal sentado, conversando, famílias, Santos é assim, Santos é assim, sábado agora são 10 horas da noite, nesta noite aqui muito agradável, hoje fez um pôr do sol sensacional na cidade, e a gente tem aqui as muretas a ponta da praia, olha que legal, aqui a gente tem a visão da orla de Santos, o mar está tranquilo, e toda a ponta da praia aqui na cidade de Santos, é gostoso registrar assim, um dia tranquilo, que a gente para um pouquinho né, na correria, afinal de contas Santos sempre foi uma, é uma cidade agitada né, o trânsito, o estresse e tudo mais, e de repente você para aqui, olha, um lugar tranquilo, temos as muretas, cabe bastante gente, são um aspecto bem legal, é isso aí, sábado à noite, aqui na cidade de Santos, vamos dar um pouquinho aqui pela avenida, aqui na ponta da praia, as pessoas vêm, olha, conversam, é um lugar bem legal, e bem aqui, na ponta da praia, pertinho do aquário, e olha, essa cena aqui é uma cena bem, típica, bem característica de Santos, as muretas e a orla da praia, vamos chegar aqui pertinho da mureta, muita gente gosta de tirar fotos assim, colocar a câmera dentro da mureta, no vão né, para olhar o que tem dentro, né, é muito legal, e assim a gente vai filmando, e mostrando um pouquinho da cidade de Santos, nesta noite de sábado, 13 de dezembro de 2014, é isso aí pessoal, é isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da minha cidade, que eu tanto gosto, e o importante é isso, né, a gente registrar esses momentos da nossa cidade, porque Santos tem isso, além de toda, de um lado a agitação da cidade, e de outro, olha só, o mar, o oceano, tranquilo, nesta noite de sábado, legal né? É isso aí pessoal, valeu, um grande abraço, e até a próxima.